Saudações, dragões! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós teremos um react. Fazia tempo que vocês não me vinham fazer uma gravação aqui nesse cenário, mas devido à sugestão de um de vocês, nós voltamos aqui para fazer um react do personagem Leroy Smith do jogo Tekken 7. E para você que não me conhece, eu sou Shifu Flavio Guimarães, da família Yolong-san, e seja bem-vindo ao Dragão Eterno. Leroy Smith é o primeiro personagem de um jogo de luta japonês a praticar exclusivamente o Wing Chun. E esse vídeo parece estar bastante legal, eu ainda não assisti ele, eu vou assistir aqui junto com vocês, mas pelo que eu li, é um quadro a quadro, um lado a lado, comparando as cenas do filme com as cenas do jogo de luta, onde Leroy Smith aplica as técnicas de Wing Chun. Bom, vamos então para o nosso vídeo. Aí, seu Leroy Smith. Olha, ele faz boneco, que legal. Ah, então eles vão mostrar a cena do jogo e a cena do filme. Aí, ele abrindo a guarda, o Leroy Smith é a pomada dupla. Acho que eu nunca ensinei para vocês o Leroy Smith. Ah, o chute baixo, o clássico dele foi o chuteinho dele. Oh, é legal, ele usa o bastão. A cena clássica do Ip Man contra Mike Tyson. Ele faz a mesma postura. Ah, isso aí é do primeiro filme com ele luta contra o Spacha Treta, se eu não me engano. Aí, ó. Ah, o famoso Leroy Smith. Eu adoro o Leroy Smith. Tá quase filme, obviamente. E eu sei que meu coração é verdade, eu sei que meu coração é fruto. Eu vim de volta do interior, agora eu sei o que eu devo fazer. Fala igual ao Zinho, mesmo combo. Ah, o topo de uma polegada, o toy. É, eu acho que isso, é, acho que acabou o vídeo, acho que acabou. Pô, gostei. Curti, curti bastante. Bom, achei um barato o vídeo, achei muito legal a comparação do quadro a quadro. Eles realmente pegaram as cenas do filme e transformaram as técnicas dos filmes dentro do jogo. Achei um barato, assim, achei legal de assistir. Agora eu tenho uma curiosidade aqui. Vocês gostam de jogos de luta? E se sim, qual é o seu jogo favorito de luta? Deixa aqui nos comentários, de repente eu posso fazer outros reacts baseados nas respostas de vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. E se você quiser mais vídeos como esse, não deixa de deixar seu like, assim eu vou entender que vocês realmente gostaram desse tipo de vídeo e eu farei mais vídeos desse tipo. E se você é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever, ativar as notificações, porque todas as quartas e sextas-feiras nós temos vídeos novos aqui no canal, às 11h15 da manhã. Aqui você encontra aulas de Kung Fu, dicas de defesa pessoal e técnicas de artes marciais, além das nossas análises de séries e filmes de artes marciais. Bom, e se encerra o nosso vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Zaijian!